Olá, minhas empreendedoras e empreendedores! Vamos agora para a parte 2 do nosso vlog de novidades. Gente, eu sempre gosto de passar uma maquiagem, tá? Arrumado, só que hoje não vai dar tempo. Tem blogueira vindo para a loja e ainda tem que colocar tudo isso no sistema, precificar a gente, atender o cliente nessa loucura. Então, assim, vai assim mesmo. Só tenho dois recadinhos para dar para vocês, tá? Aqui na descrição temos link para dois grupos. Um, que é o grupo de atacado, que vai ser atualizado hoje, na quarta-feira, na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. E também o outro recadinho é sobre o grupo de campanhas de venda, tá? Hoje é o último dia para você entrar no grupo e assistir as três aulas gratuitas, tá? Leone, tem como assistir aqui no YouTube? Não, gente, só quem está no grupo que tem acesso às aulas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês as peças. Atualização, já falei, na quarta-feira. Ó, lembra de chegar aqui no canal também, já se inscrever, gente. Bater os nossos 15 mil inscritos. Deixa bastante like, isso ajuda muito a gente também. E vou deixar meu Instagram pessoal passando aqui para vocês também, tá? Olha, eu amo essas blusas, assim, porque elas vestem do P ao GG. Eu amo trabalhar com peças que vestem do P ao GG. Eu vou deixar algumas fotos aqui, ó, que fizeram para mim e tal. E são peças que vão vestir do 38 ao 46 sem problemas. Essa moça que fez para mim, ela veste 46, 48 na parte de baixo. Então, algumas peças ficaram mais justinhas, mas para quem veste 46, que é o propósito da nossa loja de vestido 38 ao 46, tá maravilhoso, né? E essa daqui é uma dessas blusas, ela é mais croppedzinha e tal. E eu amo colocar cropped quando a pessoa é mais gordinha, veste o G, vem aqui na cropped. A primeira coisa, ela joga um cropped na pessoa e fica a coisa mais linda. É só colocar uma cintura mais alta e tal, fica muito arrumado. Ó, temos essa estampa aqui que tá maravilhosa, bem divertida, bem alegre, bem a cara do verão, né? Aí tem duas dela. Deixa eu ver. Essa daqui também tá maravilhosa para quem gosta de já mais neutro, né? Mas também estampado, ó, bem bonita. Ela tem duas também. Temos essa daqui, essa daqui eu já trouxe outra peça, só que nessa estampa. Agora eu não lembro qual peça que foi. Ó, nesse azul aqui maravilhoso também. Aí eu tenho duas peças dela também. E esse aqui, olha só, que maravilhoso esse verde, gente. Linda, né? Aí eu tenho duas dela também, só uma que não tinha duas peças. Bora para essas aqui. Ah, essa vez eu fui para buscar calças, parte de baixo e blusas, tá? Então é o que eu mais comprei. Eu comprei um outro vestido, mas mais essas peças. Aí falando em vestido, olha, apareceu. Esse aqui, na verdade, ele é o conjunto. Ele é maravilhoso. Eu já trouxe dele, aí eu vi de novo. Ele disse, ih, vou pegar. Porque ele é muito lindo. Ele vai vestir até o 48, esse daqui, tá? Aqui, ó, atrás, ó, ele é todo de elastic, todo. Mas para quem é pequenininha, por exemplo, 36, ele já fica mais largo que na parte do bojo, ó. Aí ele é maravilhoso. Se eu tiver foto, eu vou colocar aqui para você. Não sei se eu vou ter. Depois eu só tenho que achar os cropped certinhos, ó. Que é esse daqui, ó. Ele é azulzinho. Aí é dessa saia aqui. Ele é muito lindo, muito lindo. Essa peça aqui tem no atacado, tá? Ó, esse aqui é o cropped da outra saia. E tem esse daqui preto. Esse preto aqui não tinha vindo da outra vez. Olha só que preto maravilhoso. Preto todo estampado. Aí o lasseque dele é bem grande, tá vendo? E principalmente aqui, ó, da parte do cropped, do bojo, ó. Bem grandinho, tá? Lindo essa peça. Vamos voltar para os cropped. O que eu trouxe foi a cropped. Ó, esse daqui com o botãozinho aqui na frente. Gente, tá muito perfeito esse cropped. Muito, muito, muito perfeito. E ele vai vestir até o G. Porque aqui, ó, nele, ele é todo de elastec. E as costas também, ó, todo de elastec. Perfeito, tá? Aí dele eu acho que tem dois também. Esse daqui tá maravilhoso. Olha só que perfeito. E vai vestir até o G. E tem aqui pra você dar uma barradinha, né? Isso é muito lindo. Aqui tem dois dele. Esse verde também tem dois, ó. Esse daqui eu já vendi muito bem dele. Aí dessa vez vieram algumas estampas mais diferentes. Aí eu peguei também, ó. Esse daqui. Aí atrás ele é todo de elastec. Ó, tem dois dele. Vou até separar um pra cá. Esse daqui é aquele modelo com manga, tá? Olha que perfeito, gente. Muito lindo. Vou colocar um aqui. Um pra cá, que são dois. E aí quando são peças retidas, eu guardo na gaveta. Vai saindo, a gente vai repondo aqui nas araras. Vamos ver. Esse daqui, ó, também. Tem dois. Gente, eu fiquei apaixonada. Tem uma que eu comprei pra mim. Ah, não foi dessa aqui, não. Foi uma outra. Olha só que lindo. Olha que perfeito. Aí tem duas. Essa daqui também tem duas. Essa sampa eu trouxe outras peças. Ela tá muito linda, gente. Muito farm, tá? A farm foi a última sampa que eles lançaram, né? Acho que foi coleção antes do final do ano. Essa daqui também tá muito linda. Bem alegre, ó. E assim, ó. Tá em mudança de coleção. Esse daqui só tinha um. Pena, tá? Porque ele tá muito, muito perfeito. Tá em mudança de coleção de inverno pra... De verão pra inverno. Só que aqui ainda continua quente. Então, assim, as peças de verão ainda continuam vendendo. Aqui é essa daqui que tinha vindo duas, né? Ó. Essa daqui também. Viveram duas. Vou guardar essa. E essa daqui também, ó. Essa daqui é a segunda dela. Perfeito, né? Deixa eu abrir essas daqui. Essa daqui também, ó. É o cropped que eu falei com vocês que véssem até o jejinho. Aqui eu trouxe bastante blusa de alcinha. Já tinha um tempo que eu não trazia blusa de alcinha. Porque eu misturei tudo aqui na loja por cor. Já não tá mais separado. De alcinha, texante, cropped. Não tem mais essa separação. Tá tudo por cor. Eu trouxe essa daqui, ó. E atrás ela tem um lacinho atrás. Aí tem essa. Aí essa daqui é a GG também. Ó. E ela fica bem soltinha. Parecendo uma batinha também. Eu trouxe algumas de crepe. Que aí é bom que ela não amassa, tá? E eu trouxe também na viscose. Que aí tem pessoas que não gostam da viscose. E tem pessoas que não gostam do crepe. Aí eu trago das duas. E a gente vai oferecendo o que tem pro cliente, né? Essa daqui é muito lindinha, ó. Ela é de alcinha. Aí tem um lacinho aqui pra trás. Eu trouxe mais dela mesmo. Essa daqui mesmo, né? Aí essa é de crepe também, ó. Aí essa já é lisa. Eu acho que nesse modelo as lisas ficam mais bonitas. Mas a outra vez o pessoal ficou pedindo as estampadas. Cadê a estampada? Cadê a estampada? Aí eu trouxe a estampada. Meu público é estampado, gente. Ó. Essa daqui também. Perfeita, né? GG também. Aí eu vou botar nas estampas pra vocês, ó. Essa, essa. É o mesmo. Essa daqui também é a mesma. Essa daqui o modelo é diferente, ó. Essa daqui, ela é muito, muito gracinha. É porque... Não gostei de todas as estampas que tinham lá. Mas eu gostei porque a alcinha grossa, a pessoa pode colocar com sutiã. E o botãozinho aqui é encapado, ó. Achei muito delicadinho dela. E diferente também. Tinha um tempo que eu não tava encontrando blusas de alcinha, assim. Mais diferente. Agora no final do verão a gente vai achar. Mas... Deixa eu abrir essa daqui. Mas eu acho que blusas de alcinha, essa vai ser a minha última compra. Agora só... Quando voltar o verão, ó. Tá vendo? Botãozinho encapadinho. Essa daqui já é uma M. Esse daqui... Não lembro qual modelo que é. Ah, é do botãozinho encapadinho também, ó. Bonita essa preta. Essa daqui é pra um público mais velho que vem aqui na minha loja. Não em todo. Mas tudo assim, uns 40 anos. Uns 40 anos, por aí. Elas procuram mais, ó. Aí essa daqui também, ó. Não chega a ser senhora, né? Mas são as que mais procuram aqui na loja. Essa daqui tá muito delicada, ó. Deixa eu ver. A verde... Ah, essa daqui é diferente. Essa daqui, ela tem uma argola. Só que eu não gostei muito. Então eu trouxe bem pouquinho dela, ó. Ela tem uma argola. Acho que eu não gostei da cor da argola. Se fosse transparente, não tem. Então eu acabei trazendo só essa. E a pretinha. Porque a preta não influencia muito, não. Ah, e essa daqui rosinha. Só essas três. Essas outras aqui. Essa daqui é do lacinho atrás também. E essa daqui também é do lacinho atrás. Agora, bora voltar para a cropped. Olha isso. Gente, é muito próximo. Muito próximo. Ó, eu trouxe esse daqui. Muito gracinha também. Aí eu trouxe... Esse daqui eu trouxe três, porque eu quero um pra mim. Vamos ver se sobra algum. Esse daqui também. Ele é muito lindo. Eu gostei muito dessa estampa. O botãozinho dele é todo encapado, ó. E ele é todo de lacé aqui atrás. Todo, ó. Tá vendo? Aí eu vixei a numeração até maior. Trouxe o preto. Ó. Preto, preto. E o rodo. O rodo só veio um. O rodo só tinha um. Vai vir aqui um rodo apenas. Esses aqui são vestidos. É, esses aqui são vestidos. Esse modelinho, ele não veio para a loja. Mas você viu um modelinho que já veio para a loja. Ah, na verdade ele veio, só que com a manga longa. Esse aqui, a manga é menor, ó. E aí, ele é grandão. Ele veste até os 52. E ele... Você amarra ele aqui, ó. Você controla ele aqui. E ele fica bem arrumadinho. E ele vai vestir até as numerações várias. Do maior ao menor. Aí tem o rosa. Vou mostrar mais a estampa, né? O verde. Olha que verde lindo. Esse outro verde. Ah, esse outro aqui já é outro modelo, ó. Esse daqui, ele já veio para a loja, só que em outras estampas. Ele é assim, ó. E ele vai vestir também do P ao GG. Ele é todo soltinho. Ó, se eu tiver foto, eu vou colocar aqui para vocês. Ele é todo soltinho, ó. Ótimo para usar agora, para a praia, piscina e tudo mais. Ele é um vestido bem fresquinho. Aí temos esse roxo também, ó. Maravilhoso esse roxo. O rosa. O rosa está muito, muito lindo, ó. Rosinha. E esse daqui no amarelo. Ah, tem mais um roxinho ali, ó. Um amarelo e um roxinho. Ó, e ele vai vestir todas as numerações. Ó. Para não ter comprado aquele chinelinho que está na moda, ou o flip-flop, acho que ia combinar muito. Essa blusa aqui também, teve uma que eu falei assim, moça, por favor, tira do manequim, deixa eu levar ela. Porque eu quero uma para mim, ó. Ela está muito linda. Ela está bem informalzinha. Ó, já é com manga, né, pessoal? Alguns já estão investindo na coleção de inverno. Olha que linda essa blusa, gente. Essa daqui eu quero para mim. Muito, 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 muito linda. Mas aí eu vou ter que esperar esfriar um pouquinho, porque está quente para o caramba para usar ainda, ó. Mas aí eu trouxe essa cor, do beijezinha. Essa daqui, ó, no verde. A preta. Praticamente todas as cores que tinha, ó. A roxinha e a branquinha. E essa daqui eu, né, trouxe duas, porque essa daqui eu quero para mim. Gente, ela é muito linda. Olha isso. Muito amada. Vou até colocar aqui em cima. Vamos para a próxima. Essa daqui é mais cropped também. Esse cropped também, que na loja eu não posso deixar de trazer, porque ele veste do P ao GG, ó. Ele é maravilhoso. Quando a Sueli me fazer fotos para a gente, ela veste 52. Eu sempre coloco nela também. E assim, perfeito, tá? Aí chegou essa estampa. Essa daqui. Ó. Muito linda essa estampa. Essa pretinha. De cajuzinho. Essa daqui é igual a outra, né? Eu vou até colocar aqui na pilha de repetidos. E também calça. Chegou calça de linho. Achei que eu tinha comprado muita calça, mas pelo menos eu não comprei muita calça, não. Próxima vez tem que trazer mais. Ó, essa daqui é a Weed Leg de linho, tá? Igual a jeans, porém de linho. Ela tem o bolsinho. Aqui atrás, ó. Ela tem elástico e ela tem tamanhos. Essa daqui é a G. Aí tem P, M, G e GG. Ó. Aí eu trouxe a preta. Na P eu trouxe duas. Porque igual a de alfaiataria. Já vendeu a P. Como é que eu vou fazer foto? Aí a gente tem que trazer mais no P, ó. Muito bonita elas. Cadê a duas preta aqui? Esse cara acho que não colocou. Fica de olho. Ó, essa daqui deve ser a P. Porque já tô vendo ela menorzinha. Essa daqui mesmo, ó. Aí eu quero muito fazer foto. Eu trouxe a verde. Porque esse verde aqui, ele é um verde muito fácil de combinar. Ele é P, ó. Essa daqui. Aí tem essa daqui também. E a off. Nossa, essa daqui tá muito linda. Eu gosto mais dessa cor aqui, do cru, do que das outras, ó. Aí P, M, G e GG. Mas realmente, ele colocou só uma P. Ainda falei. O P eu sempre repito. Eu sempre pego duas. Porque se vender, depois eu não tenho como fazer foto, sabe? Ó. E essa daqui. Maravilhosas, né? Pronto. Acabou, gente. Foi isso. Vou aqui arrumar, tá? Porque hoje o dia tá corrido. Hoje vai ser o dia internacional da mulher. A gente tá esperando o blogueiro. Vai começar a campanha. E tudo mais, tá? Vou finalizar por aqui. Se inscreve aqui no canal. Não se esqueça, ó. Beijos, beijos. Tchau. E aí E aí Tchau.